Nada melhor para começar um sartame destes do que o Vida de Cruz ou o Vida de Santo Trocado. Vamos a passear. Vida de Cruz E és bonito e eiroso, gostei do meu sartame destes do que o Vida de Cruz ou o Vida de Cruz ou o Vida de Cruz ou o Vida de Cruz. E és bonito e eiroso, e és grande na extensão, e tens tudo mais formoso. E és grande na extensão, e tens tudo mais formoso. Música 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 Muito obrigado. O folclore representa a alma de um povo e o Minho é rico nessa alma.